O programa Tendências e Negócios traz para você um Doctem especial com informações sobre a inclusão social de pessoas especiais, que muitas vezes precisam de oportunidades para que possam mostrar o que sabem fazer. Oportunidades. Quem vai contar melhor sobre essas histórias é o nosso repórter Alex Benchimol. Olá Alex, boa tarde. O que você tem aí para a gente? Quais são as histórias de hoje? Olá Liana, olá pessoal. Hoje começa um novo Doctem. Vamos falar sobre inclusão social. Liana, eu sei que você sabe que 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência. Mas você sabe por que essa data? Por causa da chegada da primavera. Olha só que legal, não é? Então, hoje estamos aqui na Pestalozzi e vamos conhecer um pouco mais sobre essa associação. Inclusão social. Somos todos pelos mesmos direitos. A Associação Pestalozzi e Brasília atua desde 1965 no Distrito Federal. É uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Acolhe pessoas com necessidades especiais, são jovens e adultos com deficiências intelectuais e múltiplas. Tem a função de fazer a transição sistemática do ambiente familiar para o convívio social. Hoje, há 135 assistidos que eles têm aqui como a sua segunda casa. E muitos deles, quem? Posso dizer a vocês que até a primeira. São poucas pessoas lidando e a gente sabe da dificuldade deles também como a nossa. E a gente tem feito um esforço muito grande para manter a instituição e conseguir que os nossos atendidos saiam daqui com uma qualidade de vida melhor. A instituição oferece atendimento integral das 8 da manhã às 5 da tarde e disponibiliza atividades diariamente, o que reforça o direito à saúde, socialização e à educação. Nós temos as oficinas pedagógicas, as terapias ocupacionais e esses atendimentos com fisioterapeuta, fonodióloga, com a parte de terapia ocupacional, psicologia e além das atividades com educação física, hidroterapia, que os meninos aproveitam no decorrer do dia. E essa oficina proporciona aos nossos alunos o convívio, o convívio humano um com o outro, o coleguismo, que eles não têm essas oportunidades lá fora, desse convívio com os amigos, com os professores. Nós pegamos os alunos em grupinhos para fazer jogos de memória, jogos de encaixe, também de discriminação, percepção, para que eles consigam ficar um pouquinho mais concentrados. Tudo que diz respeito ao aluno, a gente tem que estar sempre trabalhando com os professores e com a coordenação pedagógica para a gente estar proporcionando uma maior qualidade de vida para eles. Por eles serem alunos carentes, pessoas carentes e deficientes, a gente, com esse trabalho e esse apoio, a gente consegue que eles estejam assistidos nesse momento. Então, além de todo o cuidado que a gente oferece na parte de especializações e tudo. O Luiz, ele é o nosso aluno que tem paralisia cerebral e por isso ele tem uma babinha, que não tem o controle da cialorréia. Então, essa bandagem terapêutica a gente utiliza para que tenha oclusão do lábio, para que a boquinha dele fique fechadinha. Com isso, ele consiga fazer a deglutição da forma correta, que aí a boquinha dele fica fechada, o lábio fica fechado e aqui faz com que aconteça a deglutição. Aqui a gente trabalha a motricidade fina dos meninos e a ocupação deles dentro da instituição, para eles não ficarem sem fazer uma atividade produtiva dentro da instituição. Então, a gente propõe as atividades manuais, bimanuais que a gente fala, que são de artesanagem, com EVA, com pintura, para que eles produzam dentro da instituição e aprendam alguma coisa que estimule também o cognitivo deles. No caso dele, ele tem uma dificuldade de membros inferiores. Então, eu trabalho com ele a parte motora. Aqui a gente tenta fazer um trabalho direcionado, mas assim, para tentar manter o que ele tem de bom e tentar não perder ou prolongar um pouco mais essa perda que ele poderia ter futuramente. Quando eu vim para cá, eu caia muito, muito mesmo. Machucava, ficava muito cicatrizando no meu corpo. Aí, quando eu vim para cá, eu consegui se equilibrar, andar bem, bem equilibrado. Mas a terapia é muito bom para mim. Quando nós demos mais reto, não caio mais, tropeço aí eu tropeço, mas cai eu levanto. Mas a terapia é muito bom para mim.